O lançamento da Superliga C Feminina ocorreu no Largo da Liberdade, reunindo patrocinadores, o técnico e o presidente do Pato Vôlei, além de outros membros da equipe, atletas, autoridades e representantes da comunidade. A programação do torneio começará no dia 7 e se estenderá até o dia 13 de outubro. As competições começam dia 9 mesmo, apesar das equipes já começarem a chegar dia 7 e dia 8, aí cada equipe vai ter uns dias de treinamento para reconhecimento de quadra e serão todos contra todos. E no final, no domingo, serão as disputas de final e semifinal. E quem passa já direto para a Liga B seria o ganhador dessa fase regional aqui do Sul. E o segundo colocado vai ter mais uma possibilidade de participação em uma outra etapa, uma segunda etapa, para conseguir atingir a segunda equipe que vá para a Liga B. Realizado desde 2018 pela Confederação Brasileira de Voleibol, o torneio oferece acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É a primeira vez que acontece e a segunda vez da participação do Pato Vôlei. E agora em casa, porque ela é dividida em regiões. Então, esse ano, nós trouxemos para a Pato Branco para mostrar para a comunidade a importância do vôleibol para nossas crianças. É um evento nacional, apesar de ser na região sul, mas aqui que é a primeira partida para suprir algo maior. Então, o Pato Vôlei vem numa crescente, já que está até assustando a gente um pouquinho, porque passou acima do que a gente tinha expectativas, mas pelo apoio que nós tivemos, tanto da parte de patrocinadores como aqui da Secretaria de Esportes, nós estamos conseguindo atingir uns objetivos que antes nós não conseguíamos. Divididas em cinco grupos, 29 equipes competirão pelo acesso. A equipe de Pato Branco contará com 14 atletas de alto rendimento. A Superliga para a Pato Branco é muito importante para as nossas crianças que estão no projeto do Pato Vôlei. E isso vai agregar muito para nós do projeto, para cada vez crescer mais. De acordo com o Ricardo Bovo, supervisor regional do MUFATO, a instituição busca fazer a diferença ao apoiar o esporte e as iniciativas sociais voltadas para a melhoria da qualidade de vida da comunidade de Pato Branco. Isso aí para nós é um privilégio muito grande fazer parte desse projeto, né? Acho que vem bem a calhar, bem na hora que nós estamos chegando com a nossa marca na cidade. O Super MUFATO é um grupo que trabalha em prol do esporte e das ações sociais. E nada mais, agora o Pato Vôlei vem bem na hora certa, assim, encaixando com a nossa marca aqui na cidade. E tudo para fazer em prol para a comunidade de Pato Branco. E tudo para fazer em prol de vida.